Ai, gente, cadê Alejandro? Vocês viram o Alejandro aí? Preciso começar a ensaiar pro meu show. Alejandro! Cadê você? Vambora! Alejandro! Ai, apareceu. Que bom. Suenhe e serás livre de espírito. Lute e serás livre de cuerpo. Nossa, que linda a poesia, né, gente? Que linda. Aqui. Eu tô toda arrepiada. Agora, vamos colocar logo o som pra Estrela começar a ensaiar? Vambora, vamos... Não, não, não. Não, não, não. Mira, mira a minha boquita. Eu estou fora do dublanejo. Que isso, Maísa? O que houve com você? Você tomou tequila fora da validade, foi? Vambora, vamos voltar pra realidade? Maricô, eu não aguento mais ser desvalorizado por você. Alejandro, parou. Eu sou a pessoa que mais te valoriza nessa vida. Por isso que eu te dou tantas tarefas. Tá vendo? Tá vendo? Você quer brilhar sozinho? Eu já também mereço brilhar no palco do dublanejo. O que eu posso fazer? Você quer brilhar? Se enrola no pisca-pisca, meu bem. Ou fica do meu lado pra pegar um pouquinho da minha luz. Vambora com isso. Tá ralentando. Anda. Está tudo acabado entre nós. Adiós. Não, Alejandro. Volta aqui. Não faz isso, Alejandro. Parou. Eu vou contar até três, Alejandro. É um. É dois. É dois e meio. É dois e quarenta e cinco. E é três. Alejandro. Gente, ele foi mesmo. Estou toda cagada. Agora, gente. Alejandro foi embora, você acredita? Eu tô vendo. Tava chorando lá. O que aconteceu com esse homem? Essa bicha me deixou justamente no dia do evento, no dia do dublanejo. Agora eu tô aqui toda fusada. Mas tá fusada? Que triste. Pois é, você podia me ajudar, né? Já que ele não tá aqui. Não dá. Não dá, não dá. Tô ocupada. Não, mas é só apertar play assim no som. É uma coisa super simples. Aí você me ajuda, a gente termina o episódio e fica tudo maravilhoso. Vamos? Tá bom. Pedindo assim, eu ajudo. Vai, vai. Obrigado. Obrigado. É sobre isso, né? Apoiar quem é sangue do nosso sangue, né? O pernilongo também tem o meu sangue e o final dele não é bom. Mas, por amor à família, vou te ajudar. Ai, por favor, vamos lá. Preciso ensaiar, vai. Tudo pronto? Posso botar aqui? Posso. Atenção, play, um, dois, três e... Jolene, Jolene, Jolene Jolene, Jolene I'm begging of you, please don't take my... Jolene, 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 Jolene Jolene, 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 Jolene. Gente, eu tô aqui vendida! O que que é isso? Gente, dá uma sacanagem. O que que houve? O que que houve? Me ajuda, que horror! Nossa senhora! Ai, 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 ai! Gente, o que que houve com esse som? Bom, se eu conheço bem essa bagaça, olha, acabou, estragou, escangalhou, não tem jeito de consertar. Melhor cancelar esse dublanejo. Eu acho melhor cancelar logo, quanto é cedo. É, porque já aconteceu da pessoa cancelar assim na hora, e essa pessoa que cancelou assim na hora já não está mais entre nós. Mas o que que houve? Ele morreu? Não, mas teve que ir embora por causa da pressão do povo. Entendi. Mas eu não vou cancelar. Eu vou pedir ajuda, a plateia, a cidade toda, a equipe técnica. Alguém vai me socorrer. Ou eu não me chamo Ferdinando Beyoncé Ramírez... Já deixa, tá bom, já sabemos todo o teu sobrenome. Deturando e bolder... Vai, vai, Ferdinando Ramírez! E olha quem tá sozinha de novo no palco. Pra falar pra vocês mais uma vez que essa bosta não vai adiante. Bravo! Gana-sia! Obrigado.